Música Apertem os cintos, o foguete vai decolar. É neste sábado, pela segunda vez em Caratinga, John John Obaile chega para quebrar tudo na Prime. Vai ser mais uma noite incrível e você não vai perder, né? Por aqui sou eu, John John, Jonathan Costa, dia 19, sábado agora eu estou em Caratinga. Atenção, atenção, Minas Gerais, a boate Prime vai decolar, porque foguete não tem ré, a gente está chegando. É John John Obaile, estou te esperando lá, vamos para cima! Música Atenção, atenção, acelera Sábado tem Paulo Henrique a partir das 6 horas da tarde no Bumbar Caratinga. E tem também Domingueira Bumbar a partir das 4 horas com o mais novo projeto de Luísa Sá e Camila. Música 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 De Mediria se apresenta a partir das 10 horas da noite deste sábado na churrascaria Casarão. Música 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 Sexta-feira, Vila Chopana tem música ao vivo, é o cantor Jefferson Portes e também o DJ Viana, a partir das 11 horas da noite. Música 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 O Império Rao também tem programação para o final de semana, sexta no forró às 10 horas da noite, é a vez de Aguilar Júnior se apresentar. A abertura fica por conta de Ronaldo Cowboy. Música Música Eles estão de volta no Império Rao em Caratinga. Música Tem também sábado no forró com os gargantas de ouro a partir das 10 horas da noite. É isso aí, dia 19 de janeiro a partir das 22 horas, sabatão no forró. Tem os gargantas de ouro e Alberto Pires. Alô galera de Caratinga e região, aqui quem fala os gargantas de ouro. Estamos aqui para convidar a todos vocês, jogando de Baidão no dia 19 de janeiro, no Império Rao. Aquele abraço e valeu! Música Tavinho Viana estará nesta sexta-feira no Espeto Grill Caratinga. Que vai ligar e some, me deixa ser seu homem, e venha ser uma mulher pra mim. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. E no sábado é a vez da dupla Neu e Max. Se não foi por aí, caso, se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Ontem foi a despedida, na balada dessa vida de solteiro, eu sosseguei. Neu e Max também estarão nesta sexta-feira no Escritório Bar em Apim. Eu achei em você Se quer cinema, eu sou para ter feito Quero de balada, já tem seu passeio Vou ficar em casa, mando de um tempo No sábado, a música fica por conta de André Luiz a partir das oito horas da noite. Muito rock acústico Chamei de mau gosto que vi De mau gosto, mau gosto É que nasci, só achar feio O que não é espelho Jura que não tem nenhuma micro coisinha na sua vida que você gostaria de mudar? Não Seja bem-vindo ao mundo da internet Aproveite as férias para entrar nesta aventura onde tudo é possível Em Wi-Fi Ralph, no Cine Itaúna Às quatro e seis e meia da tarde Eu adoro isso Eu não quero que ninguém se machuque É que eu levo esse troço de herói muito a sério Você destroça aqui, herói? Wi-Fi Ralph, quebrando a internet, 3 de janeiro nos cinemas Eu acho que já tá na hora de lutar comigo Um impulso incontrolável pela batalha Dragon Ball Super Broly também continua em cartaz no Cine Itaúna É a partir de 8h45 da noite Você não é um cara malvado Eu posso sentir isso Uma nova história Tá descontrolado O Broly não tá lutando porque quer Da raça de guerreiros, Saiyajins Você tem ainda mais poder Não é hora de ficar de brincadeira Contada através da luta Cheto! Vamos lá, Vegeta! O filme Dragon Ball Super Broly Até a próxima!